Vamos falar de coisa boa? Não. Não é a da câmera digital, é desperte o seu lado trader. Primeira pergunta, quem manda é o Felipe Toyonaga, Léo. Muitas vezes acabamos criando viés devido ao excesso de informações que temos disponíveis. O que fazer nesse caso e até quando podemos ser afetados por ele? Você opera com viés do mesmo jeito ou tenta encontrar algumas operações de acordo com o que tem em mente? Desde já agradeço. Um grande abraço aí, Felipe. Felipe, muito interessante a sua pergunta. Essa história toda de grande quantidade de informações que você tem disponível, ela é, ao meu ver, muito prejudicial para o trader. Para mim, o trader grafista, que é você, eu, todo mundo que usa o gráfico para operar, para ler o mercado, ele não precisa de informação. Aliás, faz até mal você ler jornal, você ver alguma coisa, você ouvir notícia, porque o conceito da análise técnica, da criação do gráfico, independente das nossas estratégias serem diferentes umas das outras. Mas a criação dos candles, a criação do gráfico, o que está por trás disso é justamente o desconto das informações no preço. Essa é a teoria de Down, é a teoria de um monte de gente que, no final das contas, juntando tudo e criou-se. A análise técnica moderna. Eu desconsidero totalmente informações. Quando eu ouço alguma informação, invariavelmente, sempre me atrapalha. Cara, é impressionante. Se eu for ouvir Jornal Nacional de Noite e alguém aí está falando sobre uma vale do Rio Doce que aconteceu alguma coisa, ou que a China parou de comprar aço, ou que o dólar aconteceu não sei o quê, ou qualquer coisa que vá afetar o nosso mercado de uma maneira ou de outra, isso é viés, para quem não entendeu, viés exatamente é ter um rumo, um norte, um caminho já definido, só de alta ou só de baixa. Isso é o viés. Então, quando a gente ouve alguma informação que, na nossa cabeça, a gente vai interpretar com um viés, ah, não, quer saber, amanhã eu acho que as ações da Vale vão cair, porque a China falou que vai parar de comprar totalmente o produto da Vale. Ferrou. No dia seguinte, a sua cabeça vai só te mandar vender. Só que você tem que lembrar que você não manda no mercado, e a gente nem tem um volume tão grande para mexer com o mercado. Então, e se no dia seguinte o mercado interpretar que isso foi uma boa coisa, sabe lá por quê? E aí, ao invés de você comprar porque a sua estratégia mandou, você vai ficar travado. Ou, pior, você vai só querer vender, mesmo com o mercado com viés de alta. Eu estou falando de Vale, mas pode ser qualquer ativo. O mercado sobe, 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 mas a tua cabeça e a tua forma de interpretar foi que o mercado deveria cair, e aí você vende, vende, vende. Geralmente, são esses os dias que o trader tem os piores prejuízos. Tem muita gente que quebra feio por conta dessa história de travar o viés operacional. Ou seja, de você só querer comprar ou só querer vender por conta de alguma notícia. Faz como eu faço. Se você não é um trader de notícia, ou seja, o cara que vai lá, ele precisa ler a notícia para poder operar. Se você é um trader grafista, abandona, esquece, se isola das notícias. Elas só vão te atrapalhar. O Jornal Nacional não faz ideia do que acontece no pregão intraday. O valor econômico, a Isto É, a Veja, eles não fazem ideia, eles só querem vender matéria. A gente quer ganhar com o que acontece com o mercado, com a flutuação do preço. Então foca em olhar o gráfico e se isola das notícias. Eu faço isso sempre. Principalmente quando a gente está vivendo um rebuliço, tipo esse da política atual do Brasil. Eu me isolo de uma forma inacreditável. Eu não quero nem saber o que está se passando. Eu não quero interpretar o que está acontecendo. Eu deixo que o gráfico interprete isso para mim. E eu com a minha cabeça livre de pensamentos, com a minha cabeça muito tranquila, vou lá e faço o que tem que ser feito. Pergunta do Bruno. Vamos lá. E aí, Léo, tudo bem? Tudo bom, Bruno? Eu gostaria de saber o que devo analisar em geral todos os dias antes da abertura do mercado. Quais índices afetam mais o mini índice e tal? Obrigado. Mais uma vez, uma pergunta com vocês preocupados com o que está ao redor. E não com o gráfico que você vai operar. Isso é interessante, mas ao mesmo tempo preocupante. Foca no que você vai operar. Para de olhar para o lado. A menos que você seja um trader de commodities. Vai operar soja, vai operar boi, vai operar milho. Ou você vai operar ações de alguma empresa para fazer um buy and hold, ou seja, para comprar agora e vender. Sabe lá quando no futuro? Aí é importante que você observe algumas coisas. Notícias, balanço, macroeconomia, diversas outras situações. Ok. Agora, se você não é esse tipo de trader, ou atualmente você não pensa em ser, esquece. Foca no que você está fazendo no ativo. Está operando o mini índice? Fique tranquilo. O gráfico do mini índice vai interpretar os problemas. Se a gente estivesse falando desse vídeo agora, há uns 10 anos atrás, aí o meu discurso seria diferente. Porque há 10 anos atrás, existia sim uma correlação muito grande com o mercado brasileiro e o mercado norte-americano. Principalmente o índice do Dow Jones e o SP500. Lá puxava o nosso mercado. Invariavelmente. Tinha uns poucos dias de oscilação diferente, que a gente costumava falar que descasou o dia, porque lá subia e aqui caía, ou vice-versa. Mas de um tempo para cá, a gente descasou totalmente. Separamos. Não estamos mais casados com o mercado norte-americano. Nós estamos solteiros. A nossa bolsa, ela está totalmente solteira. Livre, leve e solta para viver a vida. Então não importa se lá está subindo, se China caiu. A gente está vivendo um momento muito único. Já tem um tempo. Só que isso não é uma maravilha. Não é porque o Brasil está despontando no mundo. Acho que é porque o Brasil está ficando lá para trás. E aí sim, o nosso mercado começou a falar. Bem, já que o Brasil está ficando para trás, vamos viver a realidade do Brasil. O que também não deixa de ser ruim, não. O trader precisa exclusivamente de oscilação. Se quer cair, se quer subir, a gente não está nem aí. A gente quer que tenha pregão. E que no pregão, a coisa se mova. O ativo se movimente. Não se preocupa com o que está ao redor. Foca no seu gráfico. Se você vai operar mini índice, foca no que o gráfico está te falando. Eu costumo dizer o seguinte. Cada gráfico, e não só cada ativo, mas cada tempo de gráfico, é um universo à parte. Eu opero mini índice. Se eu opero mini índice no gráfico de um minuto, é um universo totalmente singular. Se eu vou operar mini índice no gráfico de dois minutos, é um outro universo totalmente singular lá no dois minutos. É como se a gente pegasse uma nave espacial, saísse do gráfico de dois minutos, e agora eu vou operar o gráfico Renko. Aí é um outro universo com outros planetas, com outras leis que regem ali o universo. Não se misturam os universos. Eles são separados. Então, para a minha leitura, até mesmo dentro do mesmo ativo, você variando o período do seu gráfico, você tem que seguir apenas o que aquele período está falando. Não deixe de curtir esse vídeo e de compartilhar. Lembrando de novo que essa é a sua parte em ajudar a fazer o canal crescer. E principalmente, colocando o like no vídeo, gostando do vídeo, fazem a gente entender que são esses os tipos de conteúdo que a gente precisa focar e criar cada vez mais. Até o próximo vídeo.